Estamos de volta com o nosso Vitrino em Revista desta quinta-feira. Olha só, bolinho pronto. Gente do céu, hein? Gente, eu não sei porque eu faço uma tira desse tamanho pra Maica. Mas eu como. A pessoa tá sempre dieta. Não tô não, eu como, eu como sim. Amanhã, por sinal, turma, a gente podia almoçar lá naquele lugar, né, turma? Aí, ó, bater aquele pratão gostoso. Depois ela vai pegar uns pês, assim, ó, virar pneu. É, pra gente, né? Porque é assim, né? Deixa eu mostrar essa grana da Danta Sony, gente? A Danta Sony tá com um novo projeto aí, né? Isso, gente. Pode contar? Pode contar? Vamos, vamos lá, gente. Conta aí pro pessoal. Agora nós estamos montando uma loja com artigos de festa e confeitaria. A gente vai trabalhar aí pra atender as confeiteiras. Que legal. O pessoal que gosta de festas. Mas, enfim, a gente tá, vai deixar um pouquinho essa parte da produção de lado, mas a gente vai continuar atendendo a confeitaria, as confeiteiras. A partir do começo do ano, eu quero entrar com um projeto de curso pra gente poder ensinar, assim, o pessoal que tá querendo. Que legal, Dani. A Dani tá dando uma mudada aí. Então, vamos trabalhar aí pra fazer uma história nova dentro da confeitaria. É claro que é o que eu entendo, né, gente? Com festa, por isso. Com festa, é. De confeitaria e festa, tudo junto. Do jeito que a gente gosta. Olha, eu só desejo sucesso pra você nessa nova fase. Obrigada, vai ser ótimo pra todos. Você tá com um sorriso muito bonito. Ah, obrigada. Né? Porque, realmente, a mudança traz alguns medos, mas é gostoso mudar, viu, gente? É importante dar uma chacoalhada em tudo na vida, tá bom? E, ó, gente, sensacional. Sem palavras, ó. Um doce de leite gostoso, assado no forno. Olha isso aqui, Havaí. Olha isso aqui, com bolo de chocolate. Olha que beleza. Olha aqui. E o bolo molhadinho, né, gente? Fica super úmido esse bolo, é maravilhoso. Amei. Muito obrigada, tá? Obrigada, obrigada sempre. Uma honra. Eu te agradeço. Contar com a Dani. Ele tá aqui antes de mim. Tá antes de mim aqui na TV. Já faz um tempinho. Só um tempinho. Ah, 2017. Ó, amanhã é sexta-feira, viu? Eu espero vocês pra gente encerrar a semana juntinho aqui no Vitrino em Revista, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.